Olá trevosos e trevosas, seres das trevas, aqui é Daniel Pires e mais um episódio do LendaCast, o seu podcast de horror para ouvir antes de dormir. E esse título, esse rótulo, Trevosos das Trevas, nesse episódio de hoje nunca fez tanto sentido porque o meu convidado hoje é um cara que muita gente me manda mensagem. Em todo o LendaCast eu recebo direct. Chama ele, chama ele, chama ele, chama ele. E eu já queria trazer ele há muito tempo. Tanto que a gente conseguiu trazê-lo só na terceira vez. Na trindade. Aqueles, né? Uma trindade de um crucifixo virado ao contrário. Eu vou até jogar a bênção nele aqui, mas a bênção da cruz, invertida. Vicky Vanilla, muito obrigado. Salvações. Vicky Vanilla, você é... Ó, galera, pede muito você aqui no LendaCast, hein? Então, ó, shalom a todos. Shalom. Shalom é o que, pais? Shalom Berruim Rabaila, livecast, sei lá no. Sejam bem-vindos à nossa live. Olha aqui, que linguagem. Em hebraico. Hebraico. Hebraico, muito bem. Vicky, querido, muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado. É... Ao LendaCast. Ao Lisonjado de estar no Lenda hoje. É... Com esse cenário maravilhoso aqui, essa Anabelle. Você gostou? Ela tá olhando pra mim aqui. Eu tô sentindo um certo clima com ela. É, eu coloquei ela olhando pra você. Talvez... Pode ser pra você um clima com ela. Podemos começar uma relação, talvez, mas vai ter que tirar o mofo primeiro. É, eu não falo nada com a Anabelle. Meu negócio é com o Valak, que falam que ele é masculino. Valak, um demônio muito forte da Goethe. Goethe, né? Eu já trabalhei com ele, um demônio, assim, com muita sabedoria. Totalmente oposto àquilo do filme. Mas, claro... Tem nada de freira. Como todo o Daimon, ele pode se apresentar como feira. Geralmente, ele... Nós já vamos entrar nesse assunto? Bora, vambora. Então vamos, começando a falar de Valak. Na verdade, o podcast começou antes, que a gente falou aqui de Bíblia, de Jesus, de Valak, de demônio e de pirócio. E na mesma egrégora ali. Tudo na mesma egrégora, verdade. Falando sobre Valak, então vamos começar a abordar esse assunto, que eu vi essa Anabelle ali. Bom, quando a gente vai falar em Goethe, nós vamos falar em Clavícula Salomones, o Lemegeton, né? Que tem alguns livros aí que fazem parte deste grimório tradicional de magia, que alguns dizem que se remonta ao século XV, outros ao século XVI. O fato é que o Lemegeton e todos os seus livros, Ars Goethe, Ars Notáurea, Ars Almadeu, todos os livros do Lemegeton, eles são pseudepígrafos. Dizem que foi Shlomo Hameler, o rei Salomão que escreveu, mas não há provas disso. O que não significa que não tenha um certo fundo cabalístico, um certo fundo verdadeiro. Realmente, quando você aplica as magias ali do Lemegeton, você entende como funciona no ritual de Ars Goethe, você entende como fazer uma boa invocação, dá resultados. Então tem uma egrégora formada no plano astral. Entre os 72 daimons, que compõem ali o cenário do Lemegeton, nós temos Valak. Valak é do filme A Freira, né? Aquele filme lá que o pessoal conhece da Freira, Freira 1, Freira 2. Na verdade, são três filmes. A Invocação do Mal 2, que ela aparece, que não é um filme só dela. Aí depois vem a Freira de 2018 e a Freira 2, agora de 2023. Dizem, né, a linguagem popular, que Valak é um demônio, assim como outros demônios, né? Mas dentro do luciferianismo, como que fica essa perspectiva? Não só dentro do luciferianismo, mas dentro da Kabbalah também. Demônio, essa palavra demônio, a etimologia dela vem do grego daimon, ou daimonos. Que significa um espírito da natureza, um gênio, uma personificação de uma energia da natureza. Então dizem que os grandes filósofos do mundo grego antigo tinham seus daimons e passavam conhecimentos para esses filósofos. Pitágoras, Aristóteles, Sócrates, por exemplo, existem relatos do daimon de Sócrates. Mas como isso faz parte de um mundo pagão da Grécia Antiga, quando a igreja católica vem ao poder, né? Durante todo o seu apogeu, ela toma essas culturas de outras civilizações pagãs e torna estes nomes um certo aspecto pejorativo. Demonizam o daimon. Demonizam. E aí daimon vira demônio. E aí você tem toda aquela história de que são entidades do mal. Nada disso. Daimon são gênios, são mensageiros, inclusive. E nós podemos extrair muita fonte de sabedoria dos conhecimentos deles. E aí Valak faz parte desse conjunto de 72 daimons da literatura da Goethe. Valak, ele é um daimon, mas ele, na verdade, você falou que pode se apresentar como freira? Sim, porque quando você faz um ritual de invocação, o que acontece? Os demônios, vou chamar demônio, nós sabemos que são os daimons, mas os demônios, na linguagem popular, eles podem se apresentar com o arcabouço simbólico que você tem dentro de você. Entendi. Então, de acordo com as imagens, de acordo com os símbolos que você carrega na sua construção como persona, o daimon entende isso e ele vai se adaptar a uma figura que você entenda. Entendi. Então, para alguns magos, principalmente ali que escreveram os livros que compõem o Lemegeton, a Clavícula Salomones, o que eles conheciam na época? As figuras religiosas da época. Então, estes espíritos, por exemplo, Valak, naquela época se apresentavam dessa forma. Existem relatos de que Valak se apresentava como uma criança inocente, não é só uma freira. Relatos que ele se apresentava de uma forma de um menino, de uma forma inocente, montado numa besta fera. Existem relatos que ele se apresentava como uma mulher ou como uma freira, assim como Paimon, por exemplo, assim como outras entidades do sistema evocatório da Goethe. Não significa que ele vai sempre se apresentar desse jeito, porque eles não têm uma forma física. Mas de acordo com o seu arcabouço simbólico, os símbolos que você tem com você, a sua cultura, ele vai se apresentar dessa forma. Uma das coisas que nós fazemos quando nós começamos um ritual de Goethe é pedir para que ele se apresente de uma forma humana e que ele fale a sua língua, porque senão também você não entende. Também não dá para entender, né? Entendi. Eu lembro, você falou de Paimon agora. Paimon, pelo que eu vi uma vez, me perdoe a ignorância, mas parece que ele se apresentava de uma maneira de um homem em cima de uma besta. Um camelo. Com cabelo. Um camelo. Com camelo, como é que era? É, na verdade, Paimon, ele até é uma das entidades que a gente mais evoca lá no templo. A gente trabalha muito com Paimon, os nossos rituais de prosperidade, finanças. E dentro do sistema da Goethe, Paimon, ele faz parte de uma categoria de daimons chamados reis. Tá. Então, por quê, né? No sistema da Goethe você tem como hierarquia dos demônios, dos daimons, os sistemas que existiam, as classes sociais que existiam na Europa quando estes grimórios fizeram sucesso. Entre os magos, entre a comunidade ocultista. Então, na época existiam os reis, os príncipes, os condes, os marqueses. E, por isso, os daimons também foram categorizados com estes rótulos. Então, de acordo com a influência e o poder hierárquico daquela entidade, ele recebe um status destes. Paimon, ele está ali na hierarquia dos reis. O que significa que o dia de culto dele é o domingo. O dia de fazer as revocações é o domingo, que é o dia do sol, dentro da astrologia. O elemento dele é o ouro. E ele traz essa questão de prosperidade, abertura de caminhos, de finanças. Ele é o nono daimons do sistema da Goethe. O nove, na simbologia cabalística, é um número de muita sabedoria. É um número de quando você completa uma missão, completa toda uma trajetória espiritual na tua vida. Então, Paimon também traz isso. Para quem está perdido no mundo espiritual, Paimon dá bons conselhos de como você começar na magia. Portanto, ele também é introdutório. Ele também tem um caráter iniciático. E dentro do sistema de magia, o símbolo, o desenho de Paimon, ele lembra um homem em cima de um camelo, com traços femininos, andrógeno. É isso que eu ia falar, fiquei com medo de falar isso. Me falaram uma vez que ele se apresentava como um homem afeminado. Isso, afeminado. Sim. E com uma coroa de sol. Lembrando de toda a relação dele com o sol, por ele ser um rei no sistema da Goethe. Não tem nada a ver com o filme hereditário. É isso que eu ia te perguntar. Não tem nada a ver. Olha, eu sei que não tem nada a ver, mas eu amei aquele filme. Você assistiu? Você gostou? Eu amo o filme hereditário. É, mas não tem nada a ver com o Paimon da Goethe. Não, você tem que assistir de uma forma cênica, uma forma teatral. Sim, sim, sim. Porque senão você imputa sobre daimons valores cristãos que eles não têm. Os daimons são forças cegas da natureza. O que não significa que você... Forças cegas? Forças cegas. Tá. É igual os anjos enoquianos, por exemplo. São forças cegas. Eu posso evocar aquele daimon, aquele demônio, para fazer algo, um prejuízo na vida de um inimigo. Ou eu posso evocar ele para trazer prosperidade, trazer abundância, trazer coisas positivas. Vai de mim. Força cega, quando você diz, é que significa assim, o que você pedir, ele... Exatamente. Sabendo trabalhar com aquela energia, estando escudado pelo... Por isso que todos os magos... Hoje está uma história de na internet, todo mundo ficar tirando informação de PDF e começar a executar na própria vida. Eu vejo mago que se diz mago, invocando daimon em meditação, visualização, sem círculo, sem nada. Essas forças, elas são forças cegas. Então não é você, sabe, que vai dar o tom da conversa com eles. Você precisa estar amparado e munido de símbolos que representem para aquele daimon, para aquele demônio, que você tem condições de comandar ele. Que você tem condições de dirigir aquela energia. Então não é assim. Não pode sair fazendo o que o povo acha que tem que fazer, entende? Então, Paimon, por exemplo, eu sempre tive muitas boas relações com esse espírito, sempre. E ele sempre trouxe muita prosperidade para todos os filhos da minha casa. Sempre. Então o adepto chega lá, tem gente que conseguiu casa, tem gente que conseguiu carro. Ele nunca me trouxe nenhum tipo de problema. Agora, quando você faz um acordo com o Paimon, está feito um acordo com o Paimon. Não é comigo. Então, por exemplo, quando a pessoa se compromete com aquele daimon, com aquele demônio, de ter uma relação de troca e ela promete algo da vida dela, ela tem que entregar. Porque aquela força é uma força cega da natureza, não é uma força moral. Até santo, quando você faz promessa, você tem que cumprir. É. Imagina e daimon. Eu sempre ouvia falar sobre promessa quando eu era pequeno, né? Tem aquelas promessas que o pessoal vai, sobe a escadaria de tal igreja de joelho e machuca isso, cara. Anda pra caramba até as pernas adormecerem e você não conseguir mais. Isso é uma... Isso é paganismo, tá? Isso é paganismo introjetado na igreja católica. E você falou agora que, assim, você me deu até um negocinho assim, que você falou assim, você fez acordo com ele, não é comigo. Exatamente. Se pisar fora da caixa, se pisar fora da linha, não sou eu que vou responder. É, mas aí, uma pergunta. Não sei se isso pode ser falado, mas se não puder você me avisa. Mas o que geralmente que é acordado nisso? Porque a gente tem uma ideia normal assim, ah, eu vou fazer um acordo com o daimon. Porque na verdade a sociedade não vê acordo com o daimon nada. Vê acordo é só... Ou é diabo, é ruim, ou é Deus. Então, por exemplo, mas tem muita gente, eu recebo muito comentário no sigilo, né? Os sigilosos. Daniel, eu queria fazer pacto. O que eu preciso oferecer? A vida da minha família? Nossa, eu também recebo. A minha alma? Eu recebo essas mensagens todo dia. E qual é esse tipo de acordo que se faz com esses daimon? Por exemplo... O que a pessoa oferece? Vamos lá. Então, num rito de magia, tá? A Kabbalah explica que determinados ritos de magia são considerados divinos e outros considerados como feitiçaria. A Goetia entra nesse sistema considerado como feitiçaria. Feitiçaria, tá. Então, dentro de uma perspectiva dos rabinos ortodoxos, e eu respondo por boa parte destes colegas, né? Porque eu também sou iniciado no judaísmo também. Essa é uma pergunta que eu tenho bastante. Que me falaram... A Kabbalah envolve... Você vai conseguir ouvir que ele é judeu. Então, a Kabbalah envolve o judaísmo, pelo menos a Kabbalah ortodoxa. Não significa que todos os judeus são interessados pelo lado esotérico da Kabbalah, porque a Kabbalah é o lado esotérico da Bíblia, da Torá. Não são todos os rabinos que vão se interessar por esse tipo de conteúdo, mas uma boa parte sim. Se interessa, tá. Tanto que nós temos maldições no judaísmo pessoal. Só fica com aquele judaísmo do Edir Macedo, do Gênesis. Temos as maldições. Mas tem pulsa de Nurá, por exemplo, que é um ritual que é feito dentro da Kabbalah, que é uma magia judaica de punho... Magia negra. Pra maldiçoar mesmo. Pra maldiçoar. Inclusive, já mataram um ministro de Israel com magia negra. Juntou-se dez sábios judeus, tocaram o shofar, recitaram as orações do pulsa de Nurá. Pulsa de Nurá significa chicote de fogo. E aí você corta a conexão dessa pessoa com os anjos misericordiosos e ela fica à mercê dos anjos raivosos. Porque nós temos essa noção também de que anjos são todos puritanos, bonzinhos. Vicky, eu fiz um corte sobre isso e eu falei... Eu tenho medo de anjo. Tem que ter mais do que daimo. Então! Porque anjo, ele também é cego, né? No sentido de... É uma energia cega. Se o suposto deus deles, o mestre deles, digamos assim, fala, vai lá e acaba. Vai acabar. Ele vai e acaba. Sim. Sem pensar. Sim, sim, sim. Os anjos, eles vão sempre trabalhar pro equilíbrio cósmico. Então, se dentro do equilíbrio cósmico, você tiver que ser atropelado quando estiver atravessando, você vai ser atropelado. Vai ser atropelado. E tá certo, porque senão o universo seria destruído, seria aniquilado. O anjo nunca me enganou. Não, então, mas aí a gente tá acostumado a pensar naquele termo bem e mal, né? O bem absoluto é o que me faz bem. O mal absoluto é o que me faz mal. Não é assim que funciona. Pra natureza, você faz parte de um todo. E o todo tem que se equilibrar. Então, os anjos, eles trabalham nessa tarefa de equilíbrio do nosso mundo, do nosso universo. Entendi. Eles não têm um certo vínculo mais pessoal como os daimons. Os daimons, você consegue ter relações de intercâmbio, que é os acordos que eu vou falar, o que você promete e tal. Os anjos já é mais difícil. Você tem que realmente ter uma iluminação, ter uma espiritualidade pra eles aceitarem alguma proposta de um acordo seu. Caramba. Falando do acordo, né? Falando do acordo, é. Pra gente não esquecer que eu fiquei curioso. O que a pessoa oferece, por exemplo, pra Paimon em troca? Eu quero carro, quero casa. Sim, sim, sim. Quando você tá no ritual, então, de alta magia, você tá lá com o seu círculo salomônico, tá protegido pelos nomes, da Sefirot, da Kabbalah, pelos arcanjos. E você usa um triângulo de manifestação, porque o triângulo, pra nós, é a forma geométrica que dá forma às coisas. Então, você tem o ponto primordial. É a trindade. A trindade. Também na magia nós temos Keter, Hohma e Binah, que são as três... Ah, tem a trindade da magia também. Tem, tem. Ótimo. Então, você tem o ponto primordial, Deus o todo, o eterno, a sua força masculina e a sua força feminina. A força masculina expande, doa a energia, a força feminina concentra forma. Mesma coisa que a relação homem-mulher. O homem doa energia, através da semente, e a mulher, através do útero, vai formar e condicionar essa energia em algo. Então, por isso, a gente usa o triângulo também no ritual de Goethe. Além da espada, além do báculo, além de outras ferramentas, do cálice. E quando você chama, então, esse daimon, ele vai se apresentar dentro do triângulo de manifestação. Você põe o sigilo lá dentro, e ele se apresenta lá dentro. Inclusive, a gente dá um curso de formação em magia salomônica, quem tiver interesse depois, entra em contato. Eu já quero ver se... Você faz o ritual e pode participar? Pode participar. Todo mundo assim. Os filhos lá do templo, todos assistem. Assistem. Então, quando o daimon está lá dentro do triângulo, você vai pedir para ele falar em forma humana, se apresentar de uma forma humana, e você vai falar o que você quer. Tá. E você vai falar o que você promete. E o que você promete, na verdade, é o que vai render energia para aquele daimon. Entendi. Os daimons, todos nós, vivemos a base de energia, de troca de energia. Então, a gente se alimenta todos os dias, porque a gente precisa de energia. Não só o alimento físico, mas também o prana daquele alimento, a energia vital. Então, o que você promete para aquele daimon? Energia vital. De que forma? Se você tiver um animal, você pode fazer o abate animal. Se você tiver... Peraí, o animal, só para a gente não ter um animal, um animal específico. Selvagem. É um animal... É porque você falou assim, se você tiver um animal, eu lembrei do meu gato. Eu falei, não. Não, não. Vai eu, mas não vai o gato. Mas você... Mas tem gente que gosta de prometer essas coisas. Você jura? Sim. Na magia tem muita gente que não tem nenhum tipo de ética, de moral. Existem pessoas que, às vezes, sacrificam animais de casa. E não precisa. Em nenhum tratado de magia solomônica, você tem essa necessidade de sacrificar um animal... Tipo pet? É pet. Não tem isso. Você pode oferecer um bode, um cabrito, uma galinha, ou energia sua. Então, você não precisa nem oferecer um bicho. Você pode, por exemplo, chegar para Paimon e falar assim... Eu ofereceria a mim, não sei se ele ia aceitar, mas é a mim. Mas é o que eu me aconselho lá no templo, sabe? Sim. Ó, você pode oferecer para Paimon o seguinte... Paimon, me traz esse carro, me traz essa casa, porque eu preciso prestar nas minhas dívidas. Explica para ele, convence ele. E aí, você vai falar para esse Daimon, para esse demônio. Em troca, eu te ofereço, sei lá, uma coisa significativa. Três meses sem comer chocolate. Ah, é como se fosse... Ah, isso daí me lembra muito minha mãe e avó católica que ficavam fazendo na quaresma. É um tipo de promessa. De onde você acha que saia a promessa da igreja católica? Da bruxaria, da magia, dos pactos. Aí, ó. É do tipo... A gente fala de penitência, né? Penitência. Por quê? Porque quando você faz uma penitência, quando você fica sem fazer uma atividade que você gosta muito... E quanto mais forte ela for, mais gera energia reprimida. Gente! E essa energia, então, é canalizada para aquela entidade. É a lei do esforço. Tudo na alquimia... Na alquimia, tudo se preserva porque tudo se consome. Então, pela lei da alquimia, quando eu quero algo, eu tenho que dar algo em troca. Sim. É uma lei do universo. Se você não fizer nada, você fica sem comer. Esse tipo de energia vital, então, para eles, é o que importa. É o que importa. É o que eles consideram. Você sabe do que eu já me privei de fazer na minha adolescência? O quê? Bater punheta. Então, a masturbação é uma das melhores fontes de energia para os demônios e para os daimons. Não. Não consegui. O daimon já ia me levar. Mas é uma coisa que você pode prometer num ritual de magia, que, com certeza, a energia que você vai canalizar... A energia que você vai canalizar... É... Evitando. Evitando. Só que, assim, não prometa para sempre, entende? Porque senão vai ter que cumprir. Não, eu não consigo prometer nenhuma semana. É, se você prometer para o demônio, para o daimon, olha, eu vou ficar tantos dias sem nenhuma atividade sexual. Beleza, você até consegue. Agora, falar anos, ele vai te cobrar pelos anos. Porque quando você deixa de fazer algo, você gera um efeito mágico no seu psicossoma. Você gera uma energia muito grande de uma coisa que você queria estar fazendo e você não faz. Sim, sim, sim. Em nome daquela entidade. Em nome daquilo. Então, essa energia excedente que você não gasta, realizando o teu desejo, é enviado para ela. Exatamente. Entendi, entendi. E tem muito dessa coisa. Você falou agora uma coisa interessante. Por isso que a Igreja Católica usa para o Santos. Então, a gente ia falar... Eu ia perguntar isso agora. Então, quer dizer que isso não é uma coisa que a Igreja Católica pegou e falou... Isso já existe de comunidade pagã, antiga, da Mesopotâmia. Eles dão uma olhadinha e falam... Não, eu gostei disso. Vamos aderir. Exatamente. A Igreja Católica sobrevive, principalmente a partir do século I, incorporando mitos e tradições antigas dos povos oriundos daquela região que Roma conquistou. A Igreja Católica sai de Roma. Roma conquistou desde a Ásia até a Britânia. Então, eles tinham acesso, tinham conhecimentos de todos os deuses de todas as religiões. Tanto que um costume romano é incorporar deuses de outras tradições no seu panteão. Por isso que, por exemplo, Zeus é um deus grego. Mas os romanos têm Júpiter. Eles pegaram os deuses e incorporaram. Por exemplo, outros deuses, quer ver? Os deuses egípcios, Roma também incorporou. Deus Mitra, por exemplo. Mitra não é de origem romana. Eles incorporaram também. Então, muitos deuses, eles foram, durante as conquistas do Império Romano, foram assimilando essas culturas. O próprio Jesus é uma reinvenção romana para calar a boca, para conter as revoltas judaicas do primeiro século, construído em base dos milhares de deuses solares que Roma conhecia. Você sabe que, recentemente, vi que eu recebi alguns outros convidados aqui, que eles estão trazendo essa coisa para mim e para mim é novo. Você sabe que Jesus talvez não tenha existido, né, Daniel? Nunca existiu, mas ele nunca existiu. Jesus nunca existiu? Nunca existiu. Não tem nenhuma... Ó, quando a gente fala em historicidade... Não, peraí, peraí só um pouquinho. Jesus nunca existiu como pessoa. Como pessoa? Não. Quando a gente está falando em historicidade, por exemplo, eu vou falar que essa cadeira existe. Vamos supor que eu saia daqui e vou passar uma semana lá em casa e eu falo assim, ah, será que aquela cadeira do Daniel existe? Eu tenho que, de alguma forma, vir para cá fazer teste e ser a mesma cadeira. Não adianta nem eu ver uma cadeira igual. Eu tenho que fazer testes, né, e aí, no caso dos livros da Bíblia, do Novo Testamento, teste de carbono 14, uma série de validações, porque não é só ter o livro antigo. Você tem que saber se realmente não é um livro pseudepígrafo. Bom, enfim, então quando a gente está falando em historicidade de Jesus, a gente tem que lembrar que não tem nenhum historiador, nenhum, nenhum historiador, podem pesquisar, quem quiser, nenhum historiador do primeiro século que conviveu supostamente com Jesus que narra as aventuras, as peripécias desse malandrinho. Quando eu ouvi falar dos evangelhos, eu fiquei chocado, porque falaram que os evangelistas, né, Mateus, Marco, Lucas e João... Eles eram conjuntos de pessoas. Não eram nem eles. Os evangelistas... Minha cabeça dando tela azul, né? Os evangelistas, por exemplo, os papiros, os pergaminhos que compõem o Codex Sinaíticos, o Codex Bizantinos, esses livros que compõem o começo do Novo Testamento, eles são datados de 100 a 150 anos depois da morte. Da morte de Cristo. Exatamente. E aí o que acontece? Tem alguns mais recentes, 90 anos, 100 anos, mas o P52, P27, que são os pergaminhos mais antigos que nós temos, né? Quando você vai ler esses pergaminhos, eles não estão na língua de Jesus, supostamente falada por Jesus, né? Que é o aramaico, o hebraico. Eles estão em grego coiné e poucas comunidades de escribas eram alfabetizadas na época, por exemplo, para saberem escrever em grego coiné, que não é a língua de Jesus. E estes pergaminhos que compõem o Novo Testamento também não foram encontrados perto de onde Jesus está. De onde Jesus viveu e passou. Não, não. Foram encontrados perto da Biblioteca de Alexandria, muito provavelmente. Quem escreveu foram copistas egípcios com ideologias neoplatônicas dos gregos e foram juntando aquela miscelânea de ideias. O Novo Testamento, todos os livros do Novo Testamento, eles são assinados, vai, por Mateus, Marcos, João, Lucas. Mas, na verdade, tinha um costume antigo de, por exemplo, junta-se todo mundo aqui da sala e a gente quer passar um conhecimento adiante. E aí a gente vai, cada um colaborar com uma parte e aí a gente assina como se fosse o Dan. Tá, ou a gente pode ter um pseudônimo, por exemplo. Exatamente, exatamente. É que nem uma empresa mesmo, uma empresa responde com o nome dela, não de cada um dos associados. Quase um boost writer, o cara junta um grupo. Mas sabe que eu sempre falo isso, Vicky, a gente precisa, nós, atualidade, precisamos escrever novos evangelhos. O que não significa, Dan, que Jesus não tenha um fator simbólico para quem acredita. Sim. Mas é o mesmo fator simbólico que Buda, que Krishna, que outros também que você pode encontrar. Sim. Nós não estamos amarrados nessa historicidade que Jesus realmente existiu. Isso quem faz tem interesses capitalistas por trás, porque leva muito dinheiro. E aí vendem-se muitas caravanas para Israel. Em Israel, o pessoal confunde muito também. Acha que cristão lá é bem recebido. Não é. Não é. A comunidade ortodoxa não é. Não é. Porque assim, eles chegam lá querendo converter, querendo impor a fé deles e Jesus não é o Messias dos judeus. Os cristãos se fala, né? O cristão vai para lá e quer converter a fé. E quer converter. E aí eles vão lá, não, mas Jesus pisou ali, olha lá a pegada dele. Ah, não, mas Jesus deu uma fumadinha ali, olha a pontinha ali. Tudo baseado ali. O que eu mais quero visitar, isso eu confesso. O que eu mais quero visitar é a sepultura. Não tem historicidade. É sepultura, né? Onde... Não tem. Aquilo é da Flávia Domitila. Uma descendente do Vespasiano que falou que é ali. E aí a galera comprou a ideia. É ali. Constantino era pagão, depois converteu. E vem a Flávia Domitila logo depois, né? No início da igreja católica. E fala, ah, era ali, ó. E acabou. Porque ela disse, ela era... Quem que é a Flávia Domitila? Descendente do Vespasiano. Do imperador Vespasiano. Então, ela começa a igreja católica. Morreu aqui, é assim que funciona. Se você perguntar para o povo de Israel que vive lá há 3 mil anos, desde Caraã, eles vão falar, não, nunca teve um Jesus aqui que aconteceu tudo isso. O povo judeu mesmo, tá? Não é judeu messiânico. Sim. Porque tem o cristianismo dentro do judaísmo, que é o judaísmo messiânico. Pela comunidade ortodoxa de Israel, quem quiser, vai lá conferir. For hoje num ortodoxo e falar, ele vai falar, isso aí não existe. Tanto que para você se converter ao judaísmo, né? Que você passa pelo Biden, se você professar fé em Cristo, já tá fora. Já tá fora. Já tá fora. Porque para eles, mesmo que tenha existido, que é uma possibilidade que nem todos concordam, mesmo que tenha existido, era só mais um da época. Era só mais um que inventou um credo diferente. Que foi lá, falou sobre... Porque uma coisa que... Eu falo um pouco agora sobre se falou a palavra que eu amo, que é a egrégora. Uma coisa que eu percebo, por exemplo, a gente vai ter bastante hate nesse episódio, porque toda vez que a gente fala, por exemplo... Ah, sim, a verdade incomoda. Por exemplo, a nossa... Eu, às vezes, contesto... Eu não acredito que Jesus ressuscitou, por exemplo. Só que agora a gente vai mais pra trás, porque a gente tá falando que Jesus nem teria existido. Não, fisicamente não. E aí a gente tava falando de egrégora, por que eu falo de egrégora? Porque a gente fala assim, o que se vende do cristianismo, né? Na ideia do cristianismo, que ele é amor. É o que se vende, né? A egrégora do cristianismo é amor, nós amamos. Só que a partir do momento que você contesta, você é morto. Não, mas você é aniquilado pelos cristãos. Mas isso é desde o começo. Então a egrégora do cristianismo não é amor. Não, a egrégora do cristianismo é imposição, é teocracia, é derramamento de sangue. Por exemplo... Quando o cristianismo começa a surgir, ele começa numa comunidade de gnósticos. Então lá no século I. E os próprios gnósticos afirmam nos livros apócrifos que Jesus é um símbolo. Um símbolo de uma consciência expandida, iluminada. Eu gosto da palavra arquétipo. Arquétipo, é um arquê. É um arquétipo. Então Jesus foi criado pra contar uma história. Tá. Pra ter alguém ali sobre. De iluminação, de espiritualidade, de resistência. Tudo mais. É isso que ele foi criado para fazê-lo. E aí os romanos juntam um picadinho ali dos gregos. Um pouquinho dos egípcios. Todo mundo deu a sua parcela ali de contribuição. Esses povos antigos que eram unidos. Principalmente depois que Alexandre o Grande conquista toda aquela região territorial. Ele une tudo. Vira uma grande sopra, um grande caldeirão de culturas daquela região. De culturas. Porque o Alexandre o Grande traz a Pérsia. Conquistou também várias regiões ali da Mesopotâmia. Então traz a questão do Egito também. Traz a questão da Babilônia. Então junta tudo. Forma-se um caldeirão cultural. E neste caldeirão cultural começam-se discursos neoplatônicos. Vem o platonismo, o neoplatonismo. E aí esses filósofos falam. A gente quer contar uma história de alguém iluminado. Mesma história do Buda. A gente precisa personificar isso. De uma personificar essa energia, essa ideia. Bom, também o ressurrecto tem. O Roros também é ressurrecto. Osíris é ressurrecto. Mitre é ressurrecto. Tudo de Deus é ressurrecto. Que ressuscitaram. Que venceram a morte e voltaram nela. Eresquigal, por exemplo. Que vai lá pro fundo do submundo e renasce. Tem essa história também. Embora não fala-se na Bíblia. Mas que Jesus teria visitado os infernos. É, mesma coisa. Mesma ideia do cara que morreu. Que se deparou com as próprias sombras. Venceu, transcendeu e se iluminou. É o mito do herói. Isso é muito comum. É a jornada do herói que eles falam. É a jornada do herói. E isso foi desenvolvido nessa perspectiva. O que acontece? Durante a rebelião judaica do primeiro século. Então os judeus têm um grande amor ao templo. A gente sempre fala que ali é a morada do Eterno. Na terra. É um portal. Inclusive o segundo templo foi derrubado pelos romanos. Onde que é o portal? No templo. Em cima do Monte Moriá. Ali em Jerusalém. Aquela região de disputa. Ali não é por território. Ali não é por... É porque ali tem um grande portal. Ali é uma energia. Um solo sagrado. E que essa divisão vem acontecendo. Desde a época do recebimento da Torá. Até antes. Então a guerra lá não é por terra que a gente pode pegar. Não. É outras coisas. Aí a gente pode entrar nesse mistério. Mas enfim. Os judeus eles... Os romanos quando eles... Os judeus não queriam pagar os dízimos dos romanos. Olha só como que essa farsa de Jesus cai em poucos argumentos. E ainda aqui. Por causa de quê? Exatamente. Gente, os judeus do primeiro século, eles têm essa ideia do Messias, do Mashiach. Isso é uma coisa que vem da Torá de muitos, de centenas de anos, de centenas de milhares de anos. Desde 3 mil anos atrás, os hebreus já falavam dessa vinda de Mashiach, de Messias. Que pra eles é um líder que vem pra unificar a nação de Israel, construir o templo, levantar o templo e trazer paz ao mundo. E essa é a ideia do Mashiach, do Messias, que foi traduzido em latim por Messias dos judeus. Nunca se falou em ninguém santo, que vem curar ninguém, que vem andar em cima de água. Não tem essa mística. É simplesmente uma pessoa que vai surgir e unificar a nação de Israel. Bom, os judeus, os romanos sabiam disso. No primeiro século, os judeus estavam ansiando por esse Messias, por esse Mashiach. Até hoje. Tem oração que a gente faz em hebraico que chama a vinda do Mashiach, a vinda do Messias. Bom, enfim. Então, tinha esse pano de fundo. Os judeus não queriam pagar o dízimo pros romanos, porque os romanos traziam toda uma cultura de idolatria, que não cabia no discurso judaico da época. Então, idolatria, por exemplo, a ponto de pegar um imperador romano, um homem de carne e osso, e falar que ele é Deus na Terra. Quem começa com isso também é a Igreja Católica. Através do Papa, através de tudo. Porque a Igreja Católica sai de Roma. Toma o Papa também como o sucessor de Cristo na Terra. Então, isso, pros judeus, é proibidíssimo. A maior heresia de todas é você transformar Deus numa criatura humana e falar que aquela criatura responde por Deus. Tem que ser adorada. E os romanos traziam isso. Além da questão dos impostos, além da questão de todo o autoritarismo, queriam enfiar as imagens deles dentro do Templo de Israel. Então, existe uma grande revolta nos judeus do primeiro século. Essa revolta é relatada pelo historiador Flávio José. Antiguidades hebraicas, guerras dos judeus. E aí, começa-se essa grande revolta e ela se espalha pelo Império Romano. O Império Romano fala assim, a gente precisa acabar com essa revolta. Só que, através de meios militares, a gente nunca vai conseguir acabar isso. Porque os judeus são muito obstinados. Eles acreditam realmente nisso. O que a gente vai fazer? Bom, vamos nos reunir. Reuniu-se, então, os sábios lá de Roma. Vamos inventar um arquétipo, um personagem, que fale em nome dos judeus. E mande eles ficarem quietinhos. E aí, junta-se um conglomerado de deuses que eles acreditavam, que eles conheciam da época. Então, Mitra, Roros, Krishna, Krishna, Cristus. Junta-se uma porrada de possibilidades ali. E inventa-se a figura de um ressurrecto que vem falar para os judeus o quê? Dê a César o que é de César. Como é que um judeu ia falar para o próprio povo e falar assim, ó, dá para o Imperador Romano que está colonizando vocês, dá o imposto dele, dê a César o que é de César. Numa época de intensa rebeldia judaica, Jesus, supostamente, chega e fala assim, ó, dá outra face. Não é interessante que esse discurso cabe perfeitamente para aquietar, para acalmar os judeus da época. E esse discurso tem uma questão muito moral também, que eles, pelas mentes geniosas deles na época, eles falaram, cara, isso aqui vai servir para sempre. Sim, porque vem do neoplatonismo. O discurso de Platão é sempre sobre moralidade, sobre evoluir moralmente falando. Então, isso também é absorvido nessa cultura e é colocado em cima de Jesus. Eu sempre falo que uma coisa que funciona muito, que é o maior êxito da igreja e das religiões, principalmente da católica, é o morreu por você, né? Exato. Quando eles falam assim, Vicky, mas Jesus morreu por você, meu amor. Então foi trouxa. Para mim morreu. Como assim morreu por mim? Tipo, o cara está pegando os meus pecados. Então, beleza. Então, eu vou começar a fazer o que eu quero, matar todo mundo. E é o que eles fazem, né? E é o que eles fazem. Porque pela Torá, pelo judaísmo, ninguém pode morrer pelas suas transgressões ou ninguém pode ser o intercessor entre você e Deus. É como se eu fizesse um crime e outra pessoa fosse presa. Exatamente. Cabalá, pela Cabalá, você e Hashem, você e Aisof, Elohim, nós temos uma conexão muito própria. O ser humano e Deus, ele está em constante conexão. Não tem um intermediário. Não precisa de alguém. Não precisa. Fala para ele lá. Exatamente. Quando que você coloca o intermediário? Quando você quer que a população obedeça uma pessoa ao invés de cada um se conectar com Deus à sua forma. Sim, o que fazer? É uma propaganda. O escravagismo religioso do cristianismo foi muito bem planejado. Mas, assim, entrou na nossa cabeça de uma maneira tão absurda que, assim, hoje em dia eu não tenho mais religião, mas eu vivi na igreja católica. Sim. Eu fui o cara que é em grupo de jovens. Sempre fui viado, né? Mas sempre ia em grupo de jovens, achava que era errado. Eu tentei ficar dois anos sem praticar a homossexualidade porque eu achava que era errado. E isso entra tão na nossa cabeça do morreu por você. É. O cara... Olha, é uma culpa, né? Jogada sobre os cristãos. Sabe o que morreu por mim? Minha mãe. Porque a partir do momento que você nasce, a vida dela acaba. Acaba. É verdade. É verdade. Então, o Jesus é mais uma forma também de tirar a mulher da jogada. Porque ela morre por nós. Jesus não morre. Então, toda essa história... Jesus nunca existiu. Como é que vai morrer, né? A Bíblia conta várias histórias fantásticas, né? Vamos nem falar de Antigo Testamento que tem Arca de Noé, Torre de Babel, não. Vamos falar do Novo Testamento. Porque, por exemplo... Ah, Dan, só uma interrupção. O Novo Testamento e Velho Testamento é pejorativo para o povo judeu. É a mesma coisa. Não, para o povo judeu não existe Novo Testamento. Não, e chamar a Torre de Velho Testamento é um pouco pejorativo. Tá. Porque indica que há um outro além do deles e não há. Entendi. O único testamento é a Torre recebida pelo Moisés. O Novo Testamento é uma falsificação ideológica, que nem eu falei, lá do primeiro século, por todo aquele povo lá maquiavélico. Porque eu ia falar no seguinte, a gente tem muita coisa, né, nesse Novo Testamento que eu falei agora, mas que é pejorativo. Mas, por exemplo, uma virgem engravidando. Ísis. E a galera acredita. Ísis engravidou de Roros, virgem, porque Osíris estava morto. Um homem ressuscitando, voltando da morte. Tem outros deuses também. É, Mitra. Hates, por exemplo, o deus Hates também morreu. Um deus crucificado. Sim, depois de três dias voltou. Tinha muitos adeptos, muitos discípulos. Os milagres de Jesus, se você pegar livros de historiadores da época, historiadores romanos, aqueles milagres, você vê pelo menos uns 20 imperadores romanos fazendo. Porque os romanos gostavam de falar assim, ó, o nosso imperador curou o cara da cegueira. O nosso imperador fez o outro andar. Isso era um costume de idolatria dos romanos. Então, sabe, não tem material histórico nenhum. O Santo Sudário, por exemplo, já foi comprovado que é uma farsa. O Santo Sudário. Eu falei de Santo Sudário no episódio aqui. Então, o Santo Sudário é uma farsa. Uma grande farsa. Que é o pano que ele envolve de Jesus e faz a imagem dele. A imagem de Jesus branco, com os olhos azuis, aquilo vem da cultura ariana. Inclusive, a Igreja Católica apoiou muito essa cultura ariana de que os brancos são uma raça superior. Inclusive, apoiaram o Holocausto e as políticas lá do bigodudo, que eu não vou falar o nome. A Igreja Católica foi conivento com o bigodinho. Com o inominável H. A Igreja Católica... A Igreja Católica... O que a gente ouve muito, né, Vicky? A gente... Assim, eu confesso. Eu te falei que você é uma mesiclopédia e os convidados que eu trago aqui eles trazem muitas informações sobre isso. Porque eu confesso que eu sou um cara que viveu na Igreja Católica e viveu muito ali, né? Deus é bom, diabo é ruim. Jesus é o nosso salvador. Uma coisa... Salvador. Salvar do quê? Salvar do quê, né? Salvar do quê e de quem? Não tem isso de salvação no judaísmo. Não se fala em salvação, tá? Quando você obedece às mitzvot, que são os mandamentos, os 613 mandamentos que Moshe recebe, que Moisés passa adiante, são pra que você possa corrigir, pra que você possa viver bem espiritualmente, em equilíbrio. Não tem nada a ver com... Quero ser salvo. Não, não. Ah, eu vou pro paraíso. Não, não existe inferno. Não existe. Até isso a Igreja Católica inventou. No judaísmo, por exemplo, quando você fala em Sheol, Guerrena, que foram traduzidos como inferno, tem concepções completamente diferentes. Entendi. Por exemplo, uma das traduções que eles falam da palavra inferno é Guerrinon, que faz uma referência ao vale do Rinon, onde os corpos dos desfuntos e dos animais que eram abatidos eram queimados, inclusive de indigentes. Então lá era o largo de fogo em chofre. Porque tem o símbolo do fogo, do final, que vai ficar pra sempre, é inferno. Exatamente. Outra tradução que eles traduzem como inferno é Sheol. Sheol é o mundo dos mortos, na Kabbalah, no judaísmo. Não tem nada a ver com um mundo de penitência. Tem a ver com o mundo dos mortos. Pra onde a sua alma vai. E no judaísmo acredita-se em reencarnação. É Gilgolim. Gilgolim significa essa roda de reencarnações. Então no judaísmo não tem essa questão de penitência, de sofrimento eterno. Nunca houve. O cristianismo foi inventado justamente pra refutar tudo de sagrado e de bonito que é a Torá. Ele foi inventado justamente pra colocar um com os outros. Pra falar, isso aí não tá certo. O que tá certo é o que eu vou colocar. Exatamente. Que aí você tem um Deus na Terra, que é o Papa. Aí você tem um intercessor. Ninguém vai ao Pai se não através de mim. Isso é uma heresia. Você fala, ah, ninguém vai ao Pai se não através de mim. Quem é esse bosta? Mas aí... Quem é esse merda? É isso que me incomoda. Então quer dizer, porque existe uma dualidade. Deus te dá o livre-arbítrio, por exemplo, que é o que se fala, né? Só que só tem um caminho, que é aquele ali. Então, não é livre-arbítrio. Então assim, não, peraí gente. Livre-arbítrio é você me dar vários caminhos. Eu escolho, eu vou nesse, eu vou nesse. Ou eu não vou em nenhum. Quero ficar de boa aqui. É. E aí, eu percebo muito isso. E eu vejo, eu acompanho você nas redes e eu vejo o tanto de hate que você sofre. Demais. Porque aí o pessoal também fica me colocando em espectros. Ou é de direito ou é esquerda e eu não sou nenhum. Ah, tá. Eu detesto os dois lados. Porque eu vi esses dias a gente tá falando de Jesus, você respondendo uma pergunta naquelas caixinhas do Instagram. E aí um cara pegou e falou assim, falam que o nome de Jesus tem poder. Ah, sim. Qual que é o poder do nome de Jesus? Aí você... Ah, eu vou te falar qual que é o poder do nome de Jesus. Foi uma pergunta muito interessante você tocar nesse assunto. Uma pergunta que é assim, é verdade que o nome de... Ele falou assim, não, o nome de Jesus, ele afirmou categoricamente, o nome de Jesus é usado para exorcismos. Ele afirmou, ele não foi uma pergunta. Primeiro que exorcismo acontece desde a Babilônia da Mesopotâmia, que eram os de Bucs, por exemplo, que chamavam-se outros deuses para exorcizar os espíritos negativos. Tá. Exorcismo não é uma coisa da igreja católica não, também é um costume pagão. Segundo que o nome de Jesus não foi usado só para exorcizar, né? Até onde eu sei, ele foi usado, por exemplo, para enfiar ferro quente na vagina de mulheres durante o período da inquisição, procurando a marca da bruxa. Eles enfiavam ferros quentes dentro da vagina das mulheres e se ela sentisse dor, é porque ela tinha a marca da bruxa. Isso está relatado no Maleus Maleficarum, que é um livro da Idade Média, um código de conduta dos inquisidores católicos. Mas quem fazia isso? Os inquisidores católicos. Durante a Santa Inquisição. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus também. Diogo Cão colonizou a África e trouxe os escravos para o Brasil. Em nome de Jesus. Porque eles eram uma raça inferior. Eram chamados de raça inferior. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus começou-se a escravidão. Em nome de Jesus, na guerra de sucessão nos Estados Unidos, de secessão, na guerra civil norte-americana, pendurava-se negros e botava-se fogo. Na cruz. Pendurava-se e colocava fogo na cruz. O símbolo da Ku Klux Klan é uma cruz. São cristãos. Então assim, os canibais de garanhuns, cristãos. Então o nome de Jesus serve para muitas coisas. Para as maiores atrocidades do mundo. Para o maior derramamento de sangue. Por isso que, para os judeus, os cristãos são chamados de edomitas. Descendentes de Edom. De Esaú. Aquela turma que quer conquistar, que derrama sangue. Que se for preciso, acaba com você. Acaba com você. Mas Jesus vai reinar. Eu nunca vi um judeu, eles chamam um messias judeu, de anticristo. Eles chamam. Então a gente é anticristo mesmo. Eles chamam o messia, o líder de Israel, de anticristo. Que vai surgir um anticristo. Mas eu nunca vi um judeu batendo na porta de ninguém e condenando a pessoa ao inferno se ela não aceitasse Jesus. Do nada. Não existe isso. Você como judeu ficar fazendo propaganda da sua religião é erradíssimo. A comunidade judaica é extremamente isolada. Tanto que a sinagoga, para você entrar numa sinagoga judaica, você tem que participar da comunidade. Sim, claro. Você não entra lá igual numa igreja. Porque, na verdade, eu percebo assim, eu lembro que uma vez eu estava na fila de um hospital com a minha mãe, a gente estava lá numa fila no hospital público, e veio uma senhorinha bem pequenininha, assim, baixinha, com vários panfletinhos. E era oraçãozinhas de Jesus. Aí ela foi entregando, aí ela falou, toma pra você. Eu falei, não, eu não quero. Aí ela, por quê? Maldição. É. Aí eu falei, não quero. Ela, que Deus te abençoe. Mas é aquele abençoe. É. É o abençoe que quebre tuas pernas ali na frente, né? Porque o que acontece é o seguinte, a teologia fracassada do cristianismo, ela fala o seguinte, você não pode ser rico, por exemplo, você não pode ser próspero, porque mais fácil o camelo é entrar no buraco da agulha, que era uma porta lá na região, que o camelo realmente não passava, do que o rico é entrar no reino dos céus. Sim, isso. Porque isso vem do gnosticismo neoplatônico, essa ideia de que o mundo é mal, tem horrores aqui, o sexo é pecado, é tabu. Então, a teologia do cristianismo... O sexo homossexual, então, pior ainda. Os meninos lá, pior ainda. Então, o cristianismo, ele é projetado pra quê? Deu o seu dinheiro, porque você não pode ter dinheiro, você não vai entrar no céu com dinheiro. Tudo que você fizer de desejos aqui no mundo, você tiver de desejos, são proibidos. Então, ele reprime a energia da pessoa. Quando você reprime a energia sexual, por exemplo, de um indivíduo, segundo o Freud, que era um grande inimigo do cristianismo, por que você vira um neurastênico, um maluco? Porque você reprime a energia sexual, que é uma coisa natural, e em vez dela funcionar adequadamente, ela sobe, atinge a tua cabeça e você vira um maluco, um animal. Um animal. Irracional por sexo. Não preciso nem falar o que acontece no Vaticano, né? Cara, isso, olha, eu confesso que quando eu ouvi essas notícias de... Não pode falar, porque o YouTube derruba o Spotify. Acho que Spotify não. P. Fala PT. De P, né? Que é adulto tendo interesse sexual em criança. Cara, assim, eu não sabia o que dizer, porque eu tava na igreja nessa época. Tem um livro, né, O Crime do Padre Amaro, que acho que é do Esther de Queiroz, que ele engravida uma moça da igreja, ele leva ela pra fazer aborto, manda matar a criança, ela morre, ele faz o velório dela e ele sai como santo. E não adianta falar nada pra essa população ignorante e analfabeta funcional, porque eles não veem isso. É uma comunidade, a gente, como os livros pensadores, vai ficando cada vez mais restrito. Porque o poder do cristianismo, de se introjetar e de manipular a cabeça é muito forte. Nós estamos falando aí de uma religião, religião entre aspas, né, que mexe com as premissas mais básicas do ser humano, que é recompensa e medo. Então, todo ser humano, o mecanismo, a nossa mente funciona sempre pensando em recompensa e afastar aquilo que me traz medo. E com a falácia do amor também, né? Porque tudo isso é passado como... Isso é amor que nós fizemos. Eu reprimo você por amor. Exatamente. Então, olha essa crença como ela funciona. O Dan tem medo de coisas que ele não entende. Após morte, por exemplo. Vamos lidar com isso. E ao mesmo tempo, ele quer recompensa. Vamos prometer coisas pra ele. É o que o cristianismo faz. Depois, né? Prometer coisas depois da morte. Depois da morte. Porque em vida... E eu vejo muita gente falando... Eu lembro que os amigos de grupo de jovens e tudo, eu sempre ouvi uma coisa. Nós temos que viver miseravelmente, de maneira feliz, miseravelmente. Eu falava, gente, eu não quero viver miseravelmente, não. Como se você fosse inimigo da sua prosperidade. É verdade. Na verdade, o que eu percebo, eu falei dos haters agora há pouco, você não é um cara que recua nas redes sociais, né? Tipo, a galera tipo, é, você é... Primeiro, você não é satanista, né? Não. Mas eu não digo... É que assim, eu não gosto, tá? Quando me chamam de satanista. Mas como eu sei que satã não existe, é uma figura construída pelo cristianismo. Na Torá, por exemplo, vamos falar um pouquinho de satã. Primeira vez que satã aparece na Torá no livro de Números, capítulo 22, versículo 22. Eu amo que você cita a Bíblia como um evangélico faz. Hein? É, a Torá, né? Porque o evangélico não cita a Torá. Ah, ele cita a Bíblia... É, ele cita a Bíblia traduzida porcamente pro latim. Entendi. Porque não pode conhecer de Bíblia quem não conhece de hebraico. Atá, me dá berivrite. Eu falo hebraico. Então, quem não fala hebraico não pode ler a Bíblia porque vai estar lendo o quê? Uma tradução... Tradução. Da tradução da tradução. Primeiro, a Torá foi traduzida pro grego, depois pro latim, depois pro inglês, depois pro português. Então, nesse caminho... Morou pra até de brasileiro. Existem palavras da Bíblia que são conceitos, ideias judaicas e de uma população judaica de 3 mil anos atrás. Então, não são conceitos que você encontra na tradução, por exemplo. E aí, acontecem os erros de tradução. Primeira vez que o nome Satã aparece na Bíblia, tá em números... Capítulo 22, versículo 22, aquela passagem do Balaão. Balaão queria trair o povo de Israel vendendo a sua profecia pra Balaque. Lúcifer ou Satanás? É o mesmo. Satã. Não, Lúcifer é outra ideia. É outra coisa. Lúcifer depois tem a ver com a estrela de Vênus, também não tem nada a ver com o diabo. Mas, enfim, Satã, ele fala Malach, ele fala Malach, Adonai, Malach, Adonai, o anjo de Deus, Bereder, Lessatã. Isso tá lá em livro de Números, capítulo 22, versículo 22. Que língua é essa aí? Isso é hebraico. Hebraico. Ele fala que Deus colocou um anjo por adversário. Lessatã, Lessatã, Lessatã. É o adversário de Deus? Não. É um anjo que colocou um adversário de Balaão, no caminho de Balaão. O próprio Deus, pra impedir que Balaão cometesse uma heresia, uma profecia, coloca Lessatã. Um anjo, Meler, Malach, Malach vem de Meler. Um anjo, Lessatã, por adversário. Tá. Satã significa adversário. Então, o Eterno coloca um anjo adversário de Balaão pra segurar a língua dele, pra ele não cometer uma heresia contra Israel. O próprio anjo de Deus é chamado de Satã. Então, esse Satã não é um inimigo de Deus. Não é. É um cara que é um soldado. Exatamente. é um soldado. Pela Torá, se você perguntar pra qualquer judeu, vai perguntar pra qualquer judeu ortodoxo. Ele vai falar que é um soldado do Eterno. Feito pra quê? Às vezes, pra confundir os teus passos, porque lá na frente, Deus sabe que você vai fazer alguma coisa que não é boa pra você. Que não vai ser legal. Melhor ter alguém ali que te pare. Que te pare. Então, essa é a ideia. Você vai encontrar esse mesmo Satã depois no livro de Jó, por exemplo, que testa Jó. É um teste pra Jó. Satã se coloca ali diante de Deus e o Eterno autoriza que Satã entre na vida de Jó, faça ele perder tudo. Faça ele perder tudo. Perdeu filho, perdeu família. Tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo. Pra ele saber quem é ele de verdade. Porque você só consegue olhar pra você quando você não tem nada. Mas assim, se existisse um Deus que fizesse eu perder tudo, inclusive minha família, meus gatos, os boys que eu pego, a minha casa, e falasse, não, eu vou te dar outro. Amor, eu não quero outro. Eu não quero que você destrua isso. Mas sabe qual que é essa missão divina, essa lição divina? Não é que ele faz você perder de graça, ele faz você perder quando você está muito apegado a esse tipo de coisa que você às vezes não tá vendo que essas coisas podem te trair lá na frente. Entendi, entendi. Então, por exemplo, quando Deus tira um relacionamento da sua vida, às vezes pra você é a ruína, é o desastre, é o fim. E lá na frente, você vai ver, lá na frente você vai ver, você conhece uma pessoa muito mais interessante. Pode ser também. É a mesma coisa que o Nietzsche fala do super-homem. O Nietzsche fala isso. O Nietzsche era contra o cristianismo, mas ele não era contra Deus. E ele fala que todos os testes que a gente tem na vida, todos os desafios, as ruínas, os fracassos, tratar com o amor fati, que é o amor, não esse amor moralista, mas é assim, tá, eu aceito, mas em compensação eu vou usar isso como ferramenta pra eu ficar melhor e mais forte. Então, o Satã pode ser aquela energia que vem pra tua vida e às vezes desmorona as coisas, põe tudo de pernas pro ar, traz um caos. Mas pra fazer uma revolução pra você fazer uma revolução e fazer uma limpeza muito grande. Eu já teve isso na minha vida. E você vai passar por isso muitas vezes e você vai ficando cada vez mais forte porque você não retrocede no aprendizado. Você sempre vai ficando mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. É quase total sentido. Você vai dando um murro a mão e vai ficando calejado. É, porque tem muita coisa que a gente muda pela raiva só, né? A gente não muda muita coisa pelo amor. Essa é a noção do Satã para os hebreus ali do período da monarquia de Israel. O Satã tem a ver com anticristo? Não? Não tem nada a ver. O que é o anticristo? Então, o anticristo é isso que eu disse agora no começo do pódio. Quando a gente tem um Mashiach, um líder político de Israel que está prometido desde muito antes do cristianismo, da falsidade ideológica do cristianismo, os judeus já tinham essa noção de um líder político que viria reunificar Israel e construir o terceiro templo, derrubado pelos romanos no século 70, um pouquinho antes ali da era comum. Então, o Mashiach, o Messias, e nós estamos em Havli Mashiach, essa era de Messias, essa era dele chegar, isso está prometido pelos profetas, por exemplo, do Tanar, e também está prometido pela Torá, já de milênios atrás. De que haveria um tempo em que as nações ficariam confusas, em que a humanidade não saberia mais nem o que ela está comendo, em que filho ia se revoltar contra a Paió. Isso está dito há milhares de anos. E que haveria uma pessoa, um líder, que não é divino, ele não é assim, um cara excepcional, que faz milagre, que nada disso. É um cara que vem. É um cara que vem com uma ideia muito boa, um ser humano de coração muito puro, e aí pode ser um pouco utópico ou não, vai dar a cabeça de cada um, mas eles acreditam nesse Messias, nesse Mashiach, e essa era que ele está vindo. Como a igreja católica só se desenvolveu com base nesse discurso de diabo que não existe na Torá, quem acredita em Deus tem que acreditar em Torá, porque é lá que ele está sendo revelado, não é no livro dos cristãos. O livro dos cristãos, o Novo Testamento, é justamente uma ruptura da Torá. Tudo que a Torá fala, Jesus fala o contrário. Ele fala que ele rasgou o véu do templo, que você não precisa mais seguir lei nenhuma, que ele é a nova lei, a nova aliança. Mas pela Torá, está vindo esse Messias, esse Mashiach. Como nós estamos na época dele, essas igrejas, elas estão se levantando porque elas não querem perder o poder. Então elas vão falar o quê? Que o Messias, verdadeiro e único dos judeus, vão falar que é o falso, que é o anticristo. E que o líder deles, que é o Jesus lá, que eles criaram, lá os romanos criaram no primeiro século, é que é o verdadeiro Messias. nessa tentativa de acabar com qualquer pessoa que tente mudar o mundo. É, porque se você vai direto ali na... Igual eu falo, você está lá na rede social, está falando disso que você acredita. Primeiro que quando eu vi você falando sobre luciferianismo e tal, eu falei, cara, esse cara está doido porque ele vai morrer logo. A galera vai matar. E realmente já tentaram, só que eu tenho meus recursos. Vocês já tentaram te matar? Já, várias vezes. Já, várias vezes. Eu sou alvo de muita gente, de máfia. Máfia de dentro, de milícia. Máfia de gente... Não, porque felizmente eu tenho o meu treinamento também. Eu sou bem assessorado. Tem quem cuide de mim. Tenho também. Agora a gente está fazendo uma parceria com algumas pessoas interessantes no meio da segurança. Então a gente está sempre bem reforçado. Sempre tem alguém que fica fora do lugar onde eu entro, olhando. Sempre tem. Mas isso é curioso porque eu vejo muito nos comentários a galera te atacando porque eu percebo assim, você vem com vasto conhecimento, explica, não quer mudar a fé de ninguém, quer mostrar... Não, cada um acredita no que quiser. É, faz o que quiser. Mas a galera, ela já tem uma raiva gratuita de cara. Então, por exemplo, eu percebo quando alguém fala pra mim, ah, você acredita em Deus? Eu falo, não, não acredito. Por quê? Já vem uma raiva automática. Você fala sobre entidades, explica, traz contexto. Sim. E a galera não quer ouvir. E eu também tenho um amigo ateus que pra mim está tudo em paz. Sabe o que o judaísmo acredita? Sabe como funciona Israel? Israel, que o pessoal fala que é um estado judaico, teocrático. Em Israel você tem o abuso legalizado desde 1977. Pode procurar. Olha aí. Você tem ateu convivendo com judeu, convivendo com budista, não tem nenhuma propaganda ideológica, nem do judaísmo lá dentro. Todo mundo convive muito bem, é só pegar Tel Aviv. Você tem a maior comunidade gay do Oriente Médio que inclusive pode fazer uma passeata gay no meio de Tel Aviv. Que é o único lugar que tem é a passeata gay de Tel Aviv. Que ganhou prêmios inclusive da comunidade internacional. Caramba, que incrível. Eu tive parada LGBT lá em Jerusalém. E a polícia entrou pra acabar. E eu me lembro também uma vez que foi na época, acho que foi numa época de junho, né? Que o pessoal orgulha o LGBT. eu lembro que você falou aqui no templo nós acolhemos, pode vir e tal. E eu te conheci, eu falei isso antes nos bastidores, os primeiros vídeos que eu vi você estava de drag. Sim, só no fato que eu não tenho tempo, né? E eu falei, caramba, o Vic fez uma transformação toda, porque ele era de drag e agora eu vi que você está casado com uma mulher também. Eu falei, nossa, eu já vi que o Vic era do Vale. Eu e Raquel, nós somos pan. Raquel, sua esposa. Nós estamos numa relação monogâmica e heteronormativa, mas a gente não acredita em rótulo. É porque o nosso amor nos une, a gente tem muito companheirismo e a gente decidiu por isso e não tem necessidade, entende? De se envolver com outras pessoas ou de abrir a relação. Mas eu não tenho nada contra e nem o judaísmo, por exemplo, quando a gente fala, né? Naquela lei de Levíticos lá, como homem não te deitarás como mulher, aquilo é uma iluminação. Isso é uma tradução muito errônea que foi feita pelos cristãos. Ah, mas não adianta. O povo vai querer falar, não, Deus não gosta de viadinho, não, não sei o quê. Vai, vai, vai. É uma tradução errada esse? É uma tradução, um contexto errado, uma tradução errada. Eu sempre brinco, então eu faço em pé, né? Não pode deitar com o homem, eu faço em pé, né? Mas aí poderia, porque não está escrito que não pode. Não está escrito que não pode, né? No judaísmo reformista, por exemplo, você tem comunidade gay muito ativa, muito grande no judaísmo reformista. É lógico que aí vai ter uma parcela dos judeus conservadores, né? Que não, né? Que não, mas isso é em todas as religiões. Tem gente do Canomblé também, que é conservadora, tem gente... Porque eu acho que também um pouco dessa homofobia, ela transcende a questão religiosa. Eu acho que é uma coisa que também faz parte de um conjunto social, essa ojeriza, esse negócio que a população cria contra a população LGBT de uma forma gratuita. Eu não sei por quê, não é só religiosa. Eu também não entendo. Porque a gente encontra isso também no budismo, encontra isso também no ateísmo. Mas eu não entendo, porque eu sempre falo assim, mas vocês que não gostam de nós gays, você já experimentou? Eu acho que pode ser uma coisa incubada. Então, cara, mas eu vou te falar que eu já saí com alguns caras assim que jamais eles não podem imaginar que eu falaria que eu saí com eles. Porque assim, eles querem, eu acho que eles, é só esse invólucro da heterossexualidade, eu quero viver como hétero. Me deixa, mas eu gosto de dar pra você, mas eu quero ser hétero. Então assim, eu vejo, e eu sempre pergunto pra esses fanáticos, você quer que faça o quê? Que acabe com a gente? Que a gente vire hétero? Isso não vai acontecer. Mas isso é uma imbecilidade muito grande. Não é? Porque no povo antigo, por exemplo, os gregos, eles tinham a família montada, a mãe, os filhos, e o homem tinha relações com pessoas do batalhão. Com homens do batalhão. Isso é até hoje, né? E nunca teve essa... É, exatamente. É, até hoje. Tem outros sigilosos que ninguém... Mas isso não tinha rótulos na comunidade antiga. Não existia, por exemplo, bandeira LGBT na comunidade antiga. Povo de, sei lá, Roma, Grécia, Egito. Não tinha, porque não tinha necessidade de dividir a sexualidade. Na natureza, ela não é dividida, né? Não é dividida. A gente vê o tempo inteiro intercursos sexuais de animais do mesmo gênero. E eu lembro que eu via você de drag, eu lembro que eu via até um ritual, que foi um casamento que você entra de drag e tal. Aí depois eu te vi, e olhando pra você assim, né, o seu estereótipo, é de um roqueiro. Tatuagem, cabelagem. Mas a gente tava montando uma banda, inclusive, de rock e drag. Ah, é de rock? De rock e drag, cara. Uma falda. Caramba, que barato. Quero ir no show. E quantas tatuagens você tem? Você sabe, mais ou menos? Perdeu a conta. Não tem, não sei. Eu sei que agora eu estarei na Tatu Week. Ele ia falar da Horror Expo, também tem que falar. Vou criar conta do outro lado. Tatu Week? Tem, eu já fui. Já fui na Tatu Week. É incrível. Vou estar com a Saori, uma das lendas da tatuagem oriental aqui em São Paulo. A Saori é meu sensacional. Vai fazer mais uma. E vou. E estarei também na Horror Expo, né? Horror Expo. Falar em Horror Expo. É Horror Expo. Emendando o assunto da Tatu. Nós temos um projeto de tatuagem ritualística no templo. Eu vi isso. A pessoa faz uma tatuagem durante o ritual ali. Projeto Telema. Eu e Roberto Felizatti, que também é um expoente da tatuagem no meio ocultista, no meio dark, no meio sketch. É esse tipo de tatuagem que eu gosto. Porque eu não sou aquele que faz assim, ah, flash tattoo, faz agora, não. Não, eu sou um cara que pensa. Ele gosta de rabiscar, tá? Que faz umas coisas assim, fala, nossa, eu quero conhecer. Ele gosta de uma coisa gore, sabe? Com espinhos, com... Ele é bem... Eu tenho cemitério tatuado, eu tenho casa abandonada tatuada. Eu vou fechar esse braço ainda, quem sabe. É 26 agora. Tem ritual de Paimão. Ritual de Paimão para prosperidade, finanças, caminhos abertos. E cara, só pra... Eu quero voltar a Paimão rapidinho que a gente já tá terminando, mas vai ter a Horror Expo em São Paulo e você vai estar presente também, né? Você também, né? Também. Vou lá no stand. Eu vou estar com o stand lá, eu vi que você vai dar uma palestra lá, né? Duas palestras? Dia 4. Só o dia 4. Dia 4 de novembro, é no Promagno aqui em São Paulo. E assim... Vou falar de demonologia lá, hein? É, vão falar de demônios lá. Muito legal. Eu vou montar um quarto assombrado lá e esse ano, a Horror Expo, eles vão trazer o neto da Lorraine Warren, que é o Chris McEnany, que vai falar sobre as questões da Lorraine, do Ed. Eles vão trazer também o Mico, que é aquele... Não sei se é Mico que fala, é Maico. Que é aquele... Já assistiu o Semitário Maldito? O filme de 89. Tanto o antigo como o novo. O antigo, é o ator que fez o menininho que morre atropelado. Ele vem pro Brasil também. Então ele vem pra Horror Expo também. E eu vou estar lá também na Horror Expo. Os ingressos já estão à venda, então vale a pena. O Vic vai, eu estarei lá. Então todos nós lá falando de demônios. E lá é pra fazer ritual ao vivo, aqueles loucos. Eu já jogou Ouija. Quem sabe a gente não pode fazer. Você já jogou Ouija? Quem sabe. Tudo fica em conversa com o Vitão. Não, mas é um Vitão de boa. A gente faz lá na hora. Bora fazer um ritual lá na... Depois da palestra. Imagina um ritual com a galera assistindo a gente no palco, você no palco, você falando agora. Então hoje é dia 24 de outubro. A Horror Expo vai acontecendo dia 4 e 5. Então é não nesse próximo final de semana. Dá pra gente programar. É no outro, depois do Halloween. Dá pra gente programar. Muito que bem. Você trouxe esse... Essa aqui é a Torá. É a Torá? É só pra você. Quer mostrar pra gente? Posso ver? Pode. Isso aqui é a Torá. Tá em hebraico. Tem a transliteração. Olha, aqui é a Torá que o Vic trouxe pra gente ver. Sabe que eu nunca peguei a Torá na mão. Essa não é a Torá, né? Que fica na sinagoga. Ali é o rolo. Esse aí é um livro, é uma adaptação. Aí tá em hebraico, aí do lado. Hebraico do lado, em português do lado. Essa é uma Torá de estudos, né? Que incrível, cara. Muito legal. Só pra gente finalizar, eu ia falar o Paimon. Olha que louco. O Vic. Falar sobre Paimon. Paimon é falado no filme hereditário, pra quem não assistiu. Uma coisa do filme hereditário que eu gosto muito é que ele trabalha, não sei se você percebeu isso, mas isso foi uma leitura minha. Ele trabalha o que o cristianismo trabalha, mas pra versão de Paimon. Porque o que o cristianismo trabalha, eu ouvi muito isso na igreja. Não adianta você fugir. Deus te escolheu. Uma hora ou outra, ele vai te pegar, você vai sofrer um acidente, você vai voltar pra igreja, você vai, Deus vai te pegar. E no hereditário, eles fazem a mesma coisa, que não adianta o cara fugir, porque o cara não tava nem sabendo o que tava acontecendo. Eu lembro que ele tava na escola uma hora comendo, a mulher ficou do outro lado conjurando. Paimon é o rei. Eu lembro. Você lembra dessa cena? Eu amo essa cena. E aí no final, aqui ele vai contar o final, mas no final o cara, ele, na verdade ele é colocado lá de maneira obrigatória. É claro que no seu templo ninguém vai de maneira obrigatória, a pessoa vai porque ela quer. E Paimon, ele traz essa prosperidade financeira, que eu acho que é o que a galera que se interessa, e eu também. Paimon, ele traz esse, vocês fazem um ritual, como é que é? Vocês fazem um ritual lá com o pessoal, e aí cada um pede, oferece as energias, o que for, e pede coisas em troca. Em determinado momento do ritual, cada um vai entoar ali o próprio mantra, e eles vão pensar ali no acordo que eles querem estabelecer com Paimon, que não tem nada a ver com o filme de Hereditário. É um daimon que, aliás, ele tem, ele tá muito associado com o deus Aziz da Palmíria. Acredita-se que quando os magos descobriram este daimon, essa força, poderia ser alguma igreja parecida com o deus Aziz da Palmíria. Porque o deus Aziz também tinha essa coroa, andava num camelo com seus servos, e os servos de Paimon chamam-se Labal e Abalim. São dois servos. O sigilo de Paimon é muito bonito, inclusive. A gente vende também na loja, consagrado. E, assim, eu não sei como é que eu posso materializar essa ideia, mas pra nós ocultistas, todas essas ideias, elas não têm forma. Então, uma forma de você se comunicar com a energia, por exemplo, da prosperidade, é dando uma forma pra ela. E aí, tem Paimon, tem Mamon, Mamon também. Teve ritual de Mamon agora no outro mês. Se você quiser falar com amor, por exemplo, eu não posso tocar o amor, eu não posso pensar no amor, mas eu posso dar uma forma pra que eu me comunique com essa forma. É isso que são as entidades, os deuses, os daimons, os espíritos, eles têm essa função. Por exemplo, para o Carl Gustav Jung, ele vem com essa ideia de arquétipos. O que são os arquétipos? São traduções de coisas da natureza que nós, às vezes, não temos essa compreensão, não tem como transformar de uma forma objetiva. Então, eu transformo num símbolo. Por exemplo, vamos pegar um orixá feminino, por exemplo, sei lá, Aoshun. Seios fartos, a água é doce, ou seja, você não bebe da água, é salgada, você bebe da água doce. Água doce. Então, Iemanjá e Oshun são duas mães. Iemanjá é uma mãe um pouco mais afastada porque ela é a dona das águas salgadas. Água salgada você não bebe, ela não te nutre. Agora, a água doce você bebe, inclusive o leite também é doce. Por isso que Oshun é aquela mãe carinhosa. Então, ela tem o barrigão, ela tem os seios fartos. Então, para traduzir essas energias da natureza, eles usavam uma forma humana, antropomorfizaram. Então, os deuses são essas energias cósmicas de uma forma humana, antropomorfizada. Por exemplo, Xangô das Pedreiras. Por que Xangô é o orixá da justiça? Por que ele está nas pedreiras? Por que esse símbolo da pedreira? Porque uma pedreira não muda de lugar, ela é o que ela é. É assim como a justiça, assim como a justiça cósmica. Então, as pessoas têm que entender que deuses não são imagenzinhas de barro. Ninguém está lá rezando para a imagem, igual os imbecils falam. Tem uns caras que ficam, você está orando para a imagem de barro. Não, eu estou me conectando com uma energia que aquela imagem representa. Sim, mas é aquela coisa, né, Vicky? Ai, eu não sei mais o que eu faço não, cara. Mas então, Vicky, mas é aquela coisa. Não adianta a gente falar para quem não quer ouvir, não adianta. Não adianta, porque o que eu percebo, Vicky, eu sempre tento trazer para o Lenda Quer, eu sempre trago convidados maravilhosos como você, como vários que vieram aqui. Cada um traz a sua fé, mas aí eu vejo muitos comentários assim, não quero saber. É diabo, é ruim, é pronto, só Jesus salve e acabou. Então assim, para esse tipo de comentário, eu falo, tá bom, então não é para você que a gente está falando. A vida ensina, né? A vida ensina e uma hora, a coisa cai. Senhoras e senhores, Vicky Vanilla aqui no Lenda Cast. Obrigado, Vicky, por ter vindo. Obrigado, Dan, pelo convite, o espaço está maravilhoso, continue com esse formato, que eu adorei essa Anabelle aqui. Se a Raquel me permitiu, eu vou convidar ela para sair também. É, convida ela para sair, aí eu faço um acordo para a gente invocar a Vala aqui para eu sair com ela. Vala que é muito gentil, Perunomútil. Perunomútil, né? Gente, obrigado pelo espaço. Obrigado você por ter vindo. O pessoal te encontra nas redes sociais como... Põe no descrição. Eu vou colocar aqui embaixo e aqui no... Você tem canal no YouTube também, né? Cuidado com perfis fakes, porque tem gente que, por exemplo, outro dia eu encontrei um Bikirbanilha da Colômbia. Esse aqui é o verdadeiro. Oh my God. Que é o... Esse aqui é o TikTok, né? A gente sempre fala, mas tem gente que... E aí chega para nós quando encontra a gente, fala, não, mas eu falei... Não, não falou com a gente. Não falou com a gente. Fakes aí. E no TikTok é Vicky, é underline Vanila e o oficial está com dois Fs de faca, beleza? Mas eu vou colocar tudo aqui na descrição. A Dani... Obrigado, viu, Dani, que é a assessora maravilhosa aqui. Vicky, muito prazer te conhecer pessoalmente. Prazer é meu, Dani. Prazer. O pessoal pede muito. Então está aí Vicky e Vanila para vocês. Agora eu falei aqui, para mim foi incrível, ficaria muito mais aqui. Anitta, obrigado pelo espaço. Anitta, na assistência aí. Obrigado a todos que estiveram aqui. Esqueci o nome da sua esposa. Raquel. Raquelzinha, obrigado por ter vindo também. E é isso, você encontra cortes desse podcast no Dan Pires Lenda. Ah, eu preciso mostrar um negócio, já estava me esquecendo. Eu sempre esqueço. A Serasa e eu estamos fazendo uma campanha juntos para você poder ter um... Imagina, Vicky, ter um ano de boletos pagos pela Serasa. Caramba! Olha aí, é um paimão. É um paimão. É o que eles vão fazer. E não precisa fazer pacto, não. É só você fazer o quê? No próximo dia... No próximo dia... Ai, a gente não falou de pacto, né, menino? Depois, na próxima, a gente fala. Tá bom, na próxima. No próximo dia 25 de outubro, o pessoal da Serasa vai estar numa campanha super legal em um shopping de São Paulo. Eu vou colocar as informações no meu Instagram para você fazer a caça aos bulletinhos, né? Porque boleto assusta a gente. Então, se você encontrar o boleto premiado, você vai ter um ano de contas pagas pela Serasa. E eles me mandaram aqui, ó, um boné chamado Vivão e Devendo. É muito bom. E adorei. Não tem nada a ver com diabo, viu? Não tem nada a ver com diabo. Agora, a última pergunta para terminar. Deus é bom, diabo é ruim? Ai, gente. Deus é bom o tempo inteiro porque só ele existe. Diabo é uma construção do cristianismo. Agora, não significa que Deus vai suprir sempre suas expectativas, né? É isso. Até o próximo LendaCast, o seu podcast de horror para ouvir antes de dormir. E lembre-se, uma entidade só é mal quando a gente quer que ela seja mal. Tchau!